Olha, fazia muito tempo que uma foto não me causava tanto impacto no contexto político como essa. E expediou a mim com Eduardo Moreira. Ela foi postada pelo colega Upiara, resultado de uma conversa na semana passada, em que o MDBista foi visitar o progressista em agradecimento ao empenho do senador pela autorização que o Senado deu na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e depois no próprio plenário, autorização para o BRDE contratar 2 bilhões de reais junto ao BIRD, Banco Mundial, e outras agências de fomento internacional. Muito bem. Por que o impacto? Eduardo Moreira, ainda diretor financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, até que o Banco Central dê o sinal verde ao nome indicado por Jorginho Velho para o seu lugar, o ex-prefeito e ex-deputado João Paulo Kleinbing. Lá no final do ano, Eduardo Moreira acionou o expediente homem para que conseguisse a viabilização dessa autorização, e foi bem sucedida. O expediente homem é um homem de bem, tem espírito público, apesar de todo o contencioso político e até judicial envolvendo ele e Eduardo Moreira, ele atendeu ao pedido. Aplausos também para Eduardo Moreira, que tomou essa iniciativa, de buscar esses recursos que não serão apenas para Santa Catarina, mas também para o Paraná e o Rio Grande do Sul. Mas que contencioso é esse? Você deve estar me perguntando. Lá na eleição de 1994, quando a mulher desperdiou a minha Ângela a mim, disputou o governo e foi derrotada no segundo turno pelo também MDBista Paulo Afonso Vieira, desperdiou a mim e fez uma declaração muito pesada contra José Augusto Ilze, que havia sido prefeito de Criciúma, engenheiro, homem da melhor qualidade. Foi uma crítica infeliz e Eduardo Moreira veio em defesa de Ilze. E no final, trocaram farpas, acusações, declarações e um acabou processando o outro. A situação ficou tão, como é que eu poderia definir, ficou tão estressada na relação entre eles, que em 2002, o Esperidião Amin, candidato à reeleição, derrotado por Luiz Henrique, na transmissão de posse, na Praça dos Três Poderes, Praça Tancredo Neves, era ali que funcionava o Palácio Santa Catarina, no antigo prédio da Celeste, no auditório acanhado, inclusive. Eu me lembro, antes de Luiz Henrique e Eduardo chegarem, os jornalistas conversando com o Esperidião Amin, e na chegada do Luiz Henrique, Esperidião Amin só cumprimentou o governador. E com detalhe, quando fez a saudação, ignorou o vice-governador eleito, que foi um erro, mas que mostrou a que ponto estava o acirramento entre Amin e Moreira. Foi muito bem. Vamos voltar ao raciocínio. Então, o Eduardo Moreira está de parabéns por ter procurado o senador. Aliás, Esperidião Amin, se não é o melhor, está entre os três melhores senadores da República. Não só pela sua atuação dirigente, mas pela sua envergadura política. Está sempre atento aos grandes acontecimentos, não apenas com representantes de Santa Catarina, mas também com posicionamentos firmes. Então, Eduardo Moreira, que não é muito afeito a ter espírito público, nesse aspecto temos que registrar. Agora, a foto, que eu peço que seja novamente colocada, mostra claramente um Eduardo Moreira até descontraído, solto, mas um Esperidião Amin contido, formal, que não é característica dele. Ele é extrovertido, carismático, mas aí mostra muito claramente que era o típico encontro que ele não gostaria de ter, mas, como senador, se impôs a receber Eduardo Moreira. Aliás, para fechar esse raciocínio, estou no jornalismo desde 79. Portanto, estamos indo aí para 44 anos. Nesse período, aqui em Santa Catarina, eu identifico dois políticos que me chamaram a atenção. pela atuação política, pela atuação parlamentar, pela atuação administrativa, pelo espírito público, que é uma expressão que eu estou usando muito hoje e que é importante, porque é algo que está faltando no Brasil. E além de espírito público, homens com cultura, com inteligência e com honradez. Nesses 44 anos, eu identifico dois nomes. Esperidião Amin e Jorge Condé Bornausa. E sempre que estiveram juntos, ganharam todas as eleições. Todas. Só perderam em 2002, para Luiz Henrique. Mas aí, teve um componente externo da eleição de Lula, que acabou carregando Luiz Henrique, assim como ocorreu recentemente com Bolsonaro, em relação a outros dois governadores. É isto aí. Inscreva-se no YouTube, compartilhe nossos conteúdos e dê uma conferida no blog e nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.